Se bobear vão tirar até esse vídeo do ar Então senta o dedo e compartilha Antes que eles tirem do ar E cobre o seu deputado Cobra o seu senador Cobra os políticos do Brasil inteiro Pra mostrar que o Brasil acordou E que Deus abençoe a nossa nação E que a gente consiga mudar esse cenário Eu ainda acredito e vou lutar até o final com vocês Pra aumentar o salário mínimo Além desse 69 Garantir o aumento do Bolsa Família Olá pessoal Estamos aqui de volta mais uma vez Trazendo pra você mais um vídeo Trazendo pra você mais uma informação Do INSS Se você não é inscrito Aqui no canal Clique aqui abaixo Se inscreva Deixe aí o seu like Deixe aí o seu comentário E se puder Compartilhe O nosso vídeo E vamos Para a informação Que diz assim Notícia boa Aposentados Terão o 13º salário antecipado Confira As datas De pagamento Os próximos dias Serão crucial Para todos os aposentados Do Brasil Afinal O Ministério da Fazenda Deve decidir Se vai antecipar ou não Os pagamentos Do 13º salário Para eles Além dos pensionistas Que recebem valores Do INSS E terão também Aposentados São cerca aí de 39 milhões De aposentados Que estão Na espera Da antecipação Do 13º Será em torno aí De 76 bilhões De reais Que será pago aí Para os aposentados E pensionistas Com a antecipação Do 13º Onde todos Recebem os valores Aí Entre o mês de maio E o mês de junho Até o momento O governo Não confirmou Oficialmente Mas Há a possibilidade Sim De ser pago Antecipado Caso seja pago Antecipado Será pago aí Nessas datas Que eu vou falar Para você Agora Primeira parcela Para você Aposentado Pensionista Que ganha aí Um salário Mínimo Benefício Final 1 Recebe aí No dia 24 De maio Benefício Final 2 Recebe aí No dia 27 De maio Benefício Final 3 Recebe no dia 28 De maio Benefício Final 4 Recebe no dia 29 De maio Benefício Final 5 Recebe no dia 31 De maio Benefício Final 6 Recebe no dia 3 De junho Benefício Final 7 Recebe no dia 4 De junho Benefício Final 8 Recebe no dia 5 De junho Benefício Final 9 Recebe no dia 6 De junho E o benefício final zero recebe no dia 7 de junho. Agora para você aposentado pensionista que ganha acima de um salário mínimo. Benefício final um e o final seis recebe no dia 3 de junho. Benefício final dois e o final sete recebe no dia 4 de junho. Benefício final três e também o final oito recebe no dia 5 de junho. Benefício final quatro e também o final nove recebe no dia seis de junho e o benefício final cinco e também o final zero recebe no dia sete de junho.